Diário da Região, um jornal dinâmico, moderno, completo. Economia e negócios, política, cidades, esportes e entretenimento. Classificados, reconhecido como o maior e melhor canal de negócios e oportunidades da região. Confira os principais destaques do Jornal Diário da Região desta quinta-feira, dia 21 de abril, no caderno Cidades. Operário morre soterrado em obra de galeria em Badiba City. TJ arquiva representação contra juiz de Fernandópolis. E adolescente de 17 anos é detida com crack, cocaína e maconha próximo a uma escola na Vila Toninho. Em economia, confira o horário do comércio neste feriado de Páscoa. Na editoria de política, promotor abre investigação sobre cancelamento do Festifolia. E para finalizar em esportes, veja os resultados de Santos e Deportivo Tátira pela Libertadores da América e do São Paulo e Goiás pela Copa do Brasil. Diário da Região, leitura imprescindível.